Conheci o mundo mal E com ele seus adis Me arrastei no lamação Tudo isso porque eu quis Saber mais que qualquer um Construir algum amor Onde a paz pudesse ser A verdade pra eu ver Mas Jesus Cristo veio e me achou Assim tão sujo E numa cruz por mim derramou Sangue tão puro Foi assim que me salvou Realmente não conheço sua vida O que pensa, faz ou deixa de fazer Mas eu sei que lá do alto Deus que é vivo O acompanha, escuta, olha e tudo vê Nossos passos são medidos dia a dia Nossos gestos, atitudes, tudo mais A verdade é que esquecemos de um dia Estaremos frente a frente com o Pai Que há um lugar tão bonito Um lugar tão tranquilo Uma paz que asseguro Ninguém conheceu Lá onde muitos esperam chegar Lá onde Cristo me espera chegar Mal posso ver os seus braços abertos O riso nos rostos O fim da espera chegou Senhor Senhor Pra onde vou se tu tens As palavras da vida Os dias são maus As provas duras demais Quase não posso resistir O inimigo é forte Pode muito Mas eu quero saber Pra onde vou Pois tu tens As palavras da vida Ah, Senhor Pra onde vou Se tu tens As palavras da vida Os dias são maus As provas duras demais Quase não posso resistir O inimigo é forte Que nada pode oferecer Que nada pode dar Mas pode crer Guarda-me contigo Não me deixe E manda-me E manda-me E manda-me E se for Irei E manda-me contigo E manda-me contigo Parece-me contigo Parece que eu vou E manda-me contigo A vida se esvaz A vida se esvaz E tudo se misturar Tudo perder valor Nada mais Nada mais Fazer sentido Para mim E manda-me contigo E manda-me contigo E manda-me contigo E manda-me contigo Quero olhar Quero seguir Quero plantar Pra ter louvor Eu quero cantar Enquanto o fogo houver Quero mostrar Que a razão Está na fé E os que puderem ver Sei que verão E os que puderem crer Sei que crerão Habitar comigo Como outro amigo Nessa vida toda Jamais conseguiu Jamais conseguiu Guia os teus passos Ergue-me contigo Ergue-me em fracassos Oh divino espírito Eu quero te adorar Quero cantar Quero cantar Enquanto o fogo houver Quero mostrar Eu quero cantar 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 Aplausos